Olá, estamos de volta no Notícias do Dia, sempre trazendo personalidades importantes para falar sobre os temas mais variados aqui na BocNewsTV. Se você quiser, basta se inscrever no nosso canal youtube.com barra BocNewsTV. Se inscreva, faça mais do que 5.300 pessoas que já se inscreveram e recebe as notificações dos nossos vídeos, sempre trazendo personalidades, entrevistas interessantes para você. E hoje, como sempre, a gente traz, em discussão importante, o doutor e professor universitário Carlos Eide, da Abramete, Associação Brasileira de Medicina de Tráfico. Ele que faz parte do comitê específico da associação, que faz um trabalho muito interessante, com levantamento sério, especialmente, e um detalhamento muito importante, sobre os casos de Covid-19 no Brasil inteiro. E tem um olhar muito especial, especialmente, é claro, para a Baixada Santista. A gente agradece a participação, professor. Tudo bem? Muito obrigado pela sua presença, mais uma vez, aqui no Notícias do Dia. Bom dia, Fernando. Bom dia aos seus espectadores também. É um prazer enorme estar aqui com vocês, em nome de representando a Abramete, e discutir um pouco esse tema aí, tão complexo, e tão sério, tão triste, né, que é essa pandemia que nós estamos vivendo. Muito bem. Vocês têm feito um levantamento, vários levantamentos, que já viraram referência aí para estudiosos, também profissionais da área da saúde, imprensa também, sobre, para ter uma visão mais clara do cenário de vítimas fatais da Covid-19 no Brasil, no estado de São Paulo também. E agora, um levantamento inédito que vocês fizeram com as maiores cidades brasileiras. Como é que está a situação nas 95 cidades brasileiras, com mais de 300 mil habitantes? O que dá para identificar nesse levantamento inédito que vocês acabaram de divulgar? Bom, o nosso esforço foi divulgar, né, Fernando? Foi divulgar como estão essas cidades. Porque nós vivemos num lugar e ficamos com aquela imagem, né? Tudo aquilo que está acontecendo à nossa volta passa a ser referência no nosso mundinho, né? Então, nós vamos também ampliar os nossos olhares e ver o que está acontecendo fora do nosso entorno. E aí a gente se surpreendeu muito quando a gente fez essa análise de Brasil todo, assim, nas cidades acima de 300 mil habitantes. São 95 cidades no Brasil que têm essa população. E a gente pôde, então, fazer um ranqueamento dessas cidades nas mortes por 100 mil habitantes por Covid-19. E aí as surpresas gratificantes e as tristes que a gente já, em grande parte, já conhecia, né? Como surpresa, nós tivemos cidades que até então não aparecem no nosso cenário do dia a dia da discussão, né? Pouco citada pela imprensa, pelo menos na região aqui de Rio-São Paulo, né? Então, Petrolina e Camaçari, Petrolina de Pernambuco e Camaçari, as duas melhores, os dois melhores indicadores do Brasil, né? Incrível, fantástico, indicadores de mortes por Covid muito baixo, 37 mortes por 100 mil habitantes de Petrolina e 48 mortes por 100 mil habitantes em Camaçari. Se tem apenas as duas que estão no topo da lista. Ao contrário, na parte de baixo da lista, infelizmente, estamos aqui à nossa volta e uma delas é onde você se encontra nesse momento, né, Fernando? Sim, exatamente. Santos, infelizmente, a vice-líder nesse triste ranking aí, conforme o levantamento da Abramete, só perdemos, se é que posso dizer assim, para o Rio de Janeiro, que é aquele caos, infelizmente, que a gente acompanha diariamente na televisão. Não só caos político, que o Rio de Janeiro, não só a cidade do Rio, o estado do Rio de Janeiro sofre, mas também o caos da área de saúde. E Santos vem na sequência. Mas isso é uma outra discussão interessante. Por exemplo, no Rio de Janeiro, doutor, a gente percebe que um dos problemas maiores que tem lá é falta de leitos que os pacientes encontram, né, houve fechamento de hospitais de campanha lá no Rio de Janeiro. Ao contrário de Santos, Santos não há esse problema específico de falta de leitos. Mesmo assim, os números, né, mostra aqui o gráfico que o Felipe colocou aqui desse estudo muito interessante da Comissão de Estudos Epidemiológicos para o Enfrentamento da Covid-19, da Abramete, que é a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, que estamos falando com o coordenador dessa pesquisa, o professor doutor Carlos Reide, também médico, sempre trazendo elementos, aqui o Rio de Janeiro já tem 216 mortes para cada 100 mil habitantes. Santos vem segundo com 204 mortes por 100 mil habitantes. Só para ter uma ideia, com base em dados da Prefeitura, já são 878 óbitos, ou seja, dois em cada mil santistas morreram pela doença nesse período, desde março deste ano. O que dá para constatar? São José do Rio Preto caminha também, infelizmente, correndo aí, Cuiabá também serão as próximas cidades que infelizmente devem chegar nesse índice de mais de 200 mortes por 100 mil habitantes. Mas, pegando o caso do Rio de Janeiro e de Santos, o que pode diferenciar, já que uma, fica claro, que é a questão da falta de leitos, a outra não é exatamente a questão da falta de leitos. O que pode diferenciar? Por que essas cidades aparecem nesse arrancamento? É possível ter uma noção, doutor? Bom, primeiro, Fernando, eu queria deixar claro uma opinião que nós temos, essa opinião está consolidada em diversos cenários, em diversos aspectos, é que, no momento, nos dias atuais, eu diria assim, nos últimos meses para cá, não estão morrendo pessoas por falta de leite. mesmo que encontre-se dificuldades em alguns momentos, em alguns lugares, não dá para você dizer que a falta de leito é que está causando essas mortes. Se você oferecer os leitos, essas mortes vão estar mais ou menos no mesmo nível. Então, essas outras cidades que nós estamos, mesmo as de piores classificações, Santos, por exemplo, Santos, Rio Preto e outras, se você olhar, se você for fazer análise da cidade, não tem mais, eles não reportam mais falta de leito. De leito de UTI, com todos os recursos e com o conhecimento médico atual de como enfrenta-se um paciente internado em uma UTI por Covid-19. Hoje, todo mundo faz a mesma coisa. O que se é feito aqui, São Paulo, Rio e outras cidades pelo Brasil, todo mundo sabe, mais ou menos, como se lida com essa situação. Então, é o volume mesmo de pacientes que faz com que esse número de pessoas morrem mesmo, né? Então, são muita gente ficando doente, essa, a base dessa pirâmide acaba tendo uma população doente muito grande e um percentual dessa população doente acaba morrendo, mesmo sendo bem cuidado. Nós não sabemos curar essa doença ainda. Então, um percentual morre, depois um percentual daquele volume todo que pega e contrai a doença. Então, a gente tem que se esforçar para que não fique doente, porque leito não falta, São Paulo não falta, Santos não falta, mas o número de mortes continua elevado pela própria letalidade da doença. Uma preocupação também, até em entrevista com o médico infectologista, Eduardo Stanzilao, que às vezes já existem leitos, mas às vezes estão faltando profissionais da área de saúde, muitas vezes, zauridos, faltam profissionais e é um outro desafio, encontrar, não só médicos, mas enfermeiros, fisioterapeutas, para esse atendimento também. É um outro desafio também, muito sério, relatado pelos profissionais que estão na linha de frente. E a gente... Esse eu acho um ponto importante, viu, Fernando? Você muitas vezes tem o leito, mas em alguns locais a dificuldade de você ter uma quantidade de profissionais que tenham total, pleno conhecimento da situação, às vezes é difícil. Mas essas cidades que nós estamos aqui nos referindo, Rio, São Paulo, Santos, seja as grandes cidades, não tem muita dificuldade da qualidade dos profissionais, até porque você tem profissional, trabalha num hospital, trabalha no outro também, eles não ficam reclusos isolados só naquele hospital, eles também circulam, trocam muita informação por telefone, pela internet, internet, então hoje a coisa não é... Mas existem faltas de profissionais certamente em muitos locais pelo Brasil. É verdade. E um outro dado também importante, conforme esse levantamento que está no gráfico aqui, a gente vai pegar, por exemplo, das 15 cidades, das 15 cidades, nesse ranking, obviamente o ranking é ao contrário, o objetivo foi ressaltar os melhores exemplos, que nem foi o caso de Petrolina, né, outra cidade que o senhor comentou também na Bahia, talvez seja também um trabalho muito sério desenvolvido por aquele cientista Miguel Nicoleles, né, que ele tem aquele núcleo de comitê de contingenciamento lá no Nordeste do Covid-19, talvez seja efeito disso, talvez, né, pode ser uma possibilidade no Nordeste nesse sentido, a gente percebe aí que a primeira cidade que mais se destaca do Nordeste, no caso, a capital, a capital de Pernambuco, Recife, 89, que aparece 89ª posição, né, então, uma distância muito menos, mas das 15 cidades, isso que chama muita atenção, além de Santos, se a, posso dizer assim, a penúltima nesse ranking das melhores, ou a segunda colocada, a vice colocada, só o Rio de Janeiro à frente, mas a gente tem, no caso, Guarujá, está na 84ª colocação, né, se a gente for analisar por esse aspecto, ou seja, 9, 10, 11, 12, na 12ª cidade, maior caso de mortalidade, que é uma outra pergunta que eu vou fazer para o senhor também, e depois, a gente tem São Vicente, que está na 81ª colocação, né, se for, a gente for analisar aí, está na, na, aqui, na 16ª posição aí, nesse sentido. Então, a gente tem, na Baixada Santista, três cidades, infelizmente, que têm indicadores muito elevados, conforme este levantamento, isso, obviamente, preocupa bastante, e serve como exemplo aí, nesse sentido. Doutor, uma outra questão que é importante, e há uma discussão muito grande, né, que muito se fala sobre a questão da letalidade e da mortalidade, né, alguns prefeitos, governadores, gostam de enfatizar a letalidade, que é o indicador mais usado para averiguar a proliferação, o impacto, no caso do Covid-19, numa população. Só que outros, como a própria Abramete usa, a questão da mortalidade, que é o fato concreto. Gostaria que o senhor esclarecesse os nossos internautas a diferença de letalidade e mortalidade, especificamente, numa pandemia como nós estamos vivenciando. Bom, primeiro que, que a área de gestão, ou a área que vem a público, ou a área política que tenta fazer a gestão, não deveria discutir a letalidade, porque ela é, porque ela é produzida sobre certos aspectos por uma ação de gestão. Ela não muda quantos vão morrer, ela não muda. Se você, conforme a abordagem que você fizer, você faz o número oscilado. Então, vamos explicar o que significa cada uma. A letalidade é quantas pessoas morrem dentre as que ficam doentes. Isso é letalidade. Então, se eu não fiquei doente e nem você, nós estamos fora dessa conta. então, eu pego o total das pessoas que ficaram doentes, verifico quantas morreram, faço uma regrinha de três e a letalidade em percentual. Para essa doença, nós estamos trabalhando com percentual, ou seja, por cem, né? Então, de cada cem que ficam doentes, quantas morrem? Por que que é importante a letalidade hoje, na pandemia? E ela foi muito importante no começo. porque é uma doença desconhecida só por isso. Nós não discutimos letalidade de outras doenças. Por quê? Porque as outras doenças já são conhecidas. A letalidade das doenças varia um pouco de um país a outro, de uma comunidade a outra, varia conforme hábitos, conforme modo de vida, uma série de outros fatores. Então, a letalidade, ela é importante para a ciência compreender quanto essa doença mata no momento que ela afeta uma pessoa. Se você der todos os recursos de saúde para essas pessoas, quantas delas vão morrer? Isso é letalidade. Porque você dá o recurso de saúde, você atende essas pessoas e elas morrem. Porque se você atendesse bem todo mundo e ninguém morresse, você falaria a doença, uma vez tratada, a letalidade é zero. Mas não é isso. Você faz todo o seu esforço conhecido e ela, um percentual morre. Isso é letalidade. Qual é a encrenca da letalidade? A encrenca é que você não sabe quantos ficaram doentes. Então, como é que você vai calcular quantos morreram dos que ficaram doentes se você não sabe quantos ficaram doentes? Como é que você sabe quantos ficaram doentes? Fazendo um teste hoje. Porque 80% dos que ficam doentes, você, eles são assintomáticos. estão arredondando os números. De cada 100 pessoas que ficam doentes, 80% você não sabe que isso aconteceu. Então, você não encontra essas pessoas no meio da população para poder fazer o cálculo da letalidade. O que você faz, então? Testa o máximo que você puder testar. Quanto mais você testar, mais você encontra gente que contraiu a doença. E ao encontrar gente, você vai diminuindo a letalidade. Mas isso é um jogo artificial nesse momento. Porque no final, quando essa pandemia terminar, nós vamos dizer essa pandemia de Covid-19 ela é, tem um percentual de letalidade de tanto por cento. Não vai ter mais discussão. Aliás, hoje, na verdade, já está se aproximando do número. Alguns países estão falando em 1%, um e pouco, outro, um pouquinho menos do que 1%. Então, se você não fizer teste em ninguém, vai continuar sendo 1%, 2% das pessoas. Bom, essa é a letalidade. Por isso que ela pode ser manipulada artificialmente. A letalidade pode ser manipulada artificialmente. e politicamente também. Oi? E politicamente também. Bom, aí o uso é que pode ser indevido. O uso, porque você pode fazer essa conta e essa conta é importante, não como manipulação. Ela é importante porque nós estamos lidando com uma doença desconhecida. Se não fosse assim, não era importante ficar trabalhando essa letalidade. Bom, e o que é a mortalidade? A mortalidade é numa população geral, quantas morrem? Aí eu não sei quantos pegaram, quantos não pegaram. Eu só sei assim, numa população geral morreram tantos. Como uma população pode ser grande ou pode ser pequena, eu preciso achar um parâmetro de comparação. Então, é clássico na saúde pública que você faz o parâmetro de comparação através de um parâmetro como 1 milhão, como 100 mil, como 10 mil, como 1 mil, como 100, conforme o nível de mortalidade. Então, tem doenças que matam muito, né? Então, matam muito dentro de uma comunidade. Então, você faz o cálculo, por exemplo, por 100 mil habitantes, por 10 mil habitantes, cada doença você trabalha assim. Nessa pandemia, se começou a trabalhar com 10 mil, 100 mil, para o país é melhor você falar em um milhão, para as cidades é melhor você falar para 100 mil. Cidades muito pequenas, você fala 100 mil é estranho, porque o número é maior do que o número que morreu. Então, fica muito estranho. Então, a gente tem que saber também fazer a comunicação da informação para as pessoas não estranharem, né? Então, isso, então, você acha o parâmetro que é a proporção para 100 mil habitantes. Assim, você consegue dizer onde está morrendo mais pessoas, que lugar está morrendo mais, nós não estamos falando em letalidade, Agora, é mortalidade. Daquela população geral, quantas estão morrendo por aquela doença? Isso é a mortalidade, quer dizer, mesmo naquele geral da população, mesmo aqueles que não ficaram doentes, né? Então, esse é o ranking que a gente estabeleceu aí, né? É o ranking de mortalidade, né? Nós não estamos trabalhando em nenhum momento com letalidade. Aliás, a letalidade, na verdade, ela já perdeu um pouco o sentido, né? Ela tinha sentido no meio para trás, no começo da pandemia. Hoje, se você testa, não é para fazer cair a letalidade. É esse que eu disse que é o jogo artificial. Você testa com outro objetivo. Você testa para encontrar o indivíduo portador para poder fazer o isolamento desse indivíduo que for, que ele puder transmitir a doença. Por isso que você faz teste. O político que vier falar que faz o teste para derrubar a letalidade, pelo amor de Deus, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Ele pode dizer, eu faço o teste e eu encontro um indivíduo que é positivo, por exemplo, com o PCR, que é o melhor para isso. eu encontro um indivíduo positivo e promovo o isolamento dele, testo e acompanho os familiares dele, os contatos que ele teve na empresa, no local de trabalho. É por isso que você faz o teste. Não é meramente para dizer que eu tenho uma letalidade menor do que em outro lugar. Professor, o senhor está comentando o que é importante. O editorial da Folha de São Paulo, não sei se o senhor leu no domingo, dia 27 de dezembro, mostra, pegou alguns dados e eles consideram por milhão, como o senhor comentou agora, porque são por continentes. Então, traduzindo, em vez de milhão, vamos traduzir para 100 mil habitantes usando o mesmo parâmetro que vocês usam aqui no estudo. Então, por exemplo, no editorial, as Américas, a União Europeia, a Europa principalmente, que foi uma das regiões do mundo que mais sofreram, e as Américas, principalmente os Estados Unidos e aqui no Brasil, tem uma média que são quase 800 mortes por milhão. Se a gente for fazer uma comparação, dá 80 mortes por cada 100 mil habitantes. Isso. A Ásia chega... Menos que no Brasil, né? Menos que no Brasil. Menos que a média no Brasil. E se a gente pegar aqui só os casos mais, como a gente está citando, Rio de Janeiro, Santos, São José do Rio Preto, e tem uma lista enorme aqui de cidades com mais de 80 casos por 100 mil. África, África, chega a 4,5. Tudo bem, com toda a pobreza que a África tem, mas tem a questão da distância, isso também é muito comum lá na questão da África, mas em Oceania, 2,3, passando por 100 mil habitantes. Ou seja, números muito, muito abaixo. A gente pode dizer, é claro, precisa fazer um levantamento mais aprofundado, mas podemos dizer que conforme o levantamento que vocês estão falando, estão colocando, Rio de Janeiro e Santos, hoje, podem ou são consideradas, estão certamente numa lista das cidades com a maior mortalidade de Covid do mundo. Fernando, não, não dá para dizer. eu vou explicar, mas pode ser que dê, mas a gente não tem esse dado. A gente não deve, a gente não deve comparar cidades com estados ou com o país. A gente não deve. A cidade é onde tudo acontece. Então, a cidade é um núcleo onde a situação está acontecendo. Quando você trabalha com estado, é uma média da soma das cidades. Você soma as cidades, divide pelo número delas e ponderadas e você faz o cálculo do país ou do estado. Então, você pode comparar países com estados. Isso você pode. Eu fiz um estudo, nós fizemos um estudo no começo, no meio do ano, nós comparamos países europeus com estados brasileiros. Porque o governador gosta de dizer, eu administro um estado maior do que um país da Europa. Aí sim, dá para fazer essa comparação. Mas não é adequado a comparação entre cidades e países. Porque a cidade é a base que vai dar a média para o país. Então, você não pode fazer a comparação com um item dentro com o total final. É muito ruim isso. Não é adequado. A gente não faz isso em saúde pública. Mas, o que você pode, então, é trabalhar cidade com cidade. Então, se você pega, por exemplo, países e Estados Unidos. Vou comentar o que eu vi ontem. Infelizmente. Um importante, ontem, um importante noticiário, aí na parte da tarde, na televisão, um repórter falando direto dos Estados Unidos, fez o comentário de que nos Estados Unidos eles tinham atingido uma morte a cada mil americanos. E isso repercutiu no estúdio aqui em São Paulo, ou aqui no Brasil, não sei exatamente onde é o estúdio deles, desse importante canal de televisão. E repercutiu, e eles ficaram admirados, os dois âncoros ali do programa na hora, ficaram admirados. Nossa, um por... Um por... A cada mil americanos morrem um de Covid, né? Aí eu fiquei estarecido na frente da televisão. Acho que eles não entenderam os números que nós estamos vivendo. O Brasil tem menos do que um por mil. Isso é verdade. Nós estamos com noventa e poucos aí. Noventa e poucos por cem mil, o que dá zero, nove para cada mil. Agora, certamente você tem cidades americanas, porque mil... Um por mil é a média. Ou um por mil, ou cem por cem mil habitantes. É a mesma coisa. Estamos falando a mesma coisa. Cem por cem mil habitantes. Então, na média, você deve ter cidades americanas com um número muito superior a isso. E outras muito inferior. Como acontece aqui no Brasil. No Brasil é noventa e pouco por cem mil... Noventa e um. Noventa e um com cem mil habitantes no Brasil, quando nós fizemos no dia 26 agora, né? E você tem cidades com 37, cidades com 200 mortes por cem mil habitantes. Então, não compare as cidades com os países. É só isso que eu estou sugerindo para você. Essa é uma análise... Agora, é na cidade que as coisas acontecem. O olhar do governo, sejam dos governos estaduais e dos governos federais, deveria ser a cidade. Eles fazem as regras do Estado, mas as cidades têm situações heterogêneas. Não são iguais. Não são iguais por vários motivos. Até por uma questão de gestão. Até você tem gestão... Eu vou dar um exemplo aqui, que eu não sei, eu não interpretei, eu não fui analisar a fundo, né? Se você pega o Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, com seis, quase sete milhões de habitantes, e ultrapassou 200 mortes por mil habitantes. Se você pegar São Gonçalo, São Gonçalo no Rio de Janeiro, São Gonçalo tem um milhão de habitantes. Um milhão de habitantes. Ele tem 89 mortes por 100 mil habitantes. São Gonçalo no Rio de Janeiro, 89 mortes por 100 mil habitantes. Cidade do Rio, duzentas e tantas mortes por 100 mil habitantes. Você sabe a distância de São Gonçalo e Rio de Janeiro? E a cidade do Rio? Você tem a Ponte Rio-Niterói. Você sai do Rio, Ponte Rio-Niterói, caiu em Niterói. São Gonçalo está encostado em Niterói. Na Bahia da Guanabara, ainda. Não dá nem para você dizer que são situações climáticas, diferentes, estão tudo no mesmo lugar. E uma está com 89 mortes por 100 mil habitantes, e a outra com 216 mortes por 100 mil habitantes. É claro que é gestão. É claro que é gestão. Isso não tem outra explicação, a não ser gestão. Agora, dentro da gestão, você faz uma análise. Por isso que o Estado, quando o Estado intervém, ele pode não agir adequadamente para aquela cidade. Para uma, ele pode agir, vamos dizer, frouxamente, para outra pode apertar injustamente, porque elas têm realidades diferentes. Então, eu acho que a intervenção dos governos estaduais deveria olhar mais para os resultados de cada cidade. E não meramente, ah, tem leito ocupado, não tem leito. Porque hoje a maioria tem leito. Você pega o Estado de São Paulo, eu não posso dizer pelo Brasil todo, Estado de São Paulo, não falta leito. Se falta leito numa cidadezinha, nem toda cidade tem hospital também. Então, as cidades se referenciam para outro lugar. E nessa referência, tem leito. Então, não é esse parâmetro para você dizer, abre e fecha. Por quê? Tem leito e estão morrendo. Tem alguma coisa que não está, essa conta não está fechando. Então, tem que olhar mais, por exemplo, aonde essas pessoas estão contraindo as doenças. Tem que fazer pesquisa, tem que ir lá estudar. Onde essas pessoas estão contraindo as doenças? Que momento elas estão? É no seio familiar? É na academia, nos lugares que tem? É nos bares à noite? A gente tem que comparar. Não tem em gestão, em administração? Quando você não tem um parâmetro de comparação, você não tem um indicador conhecido? Se você perguntasse para mim, qual é o indicador adequado? Eu não sei responder. Ninguém sabe. É uma pandemia inédita, nova. Ninguém sabe. Ninguém pode dizer 40 mortes por 100 mil habitantes é aceitável. 50 não é. Ninguém sabe isso. Então, a gente usa uma estratégia que em administração chama-se benchmarking. O que é o benchmarking? É meramente a comparação. Eu não sei qual é o melhor indicador. Então, eu estudo todo mundo e digo assim, opa, espera aí. Se uma cidade está conseguindo um indicador de 40 mortes por 100 mil habitantes, o que será que eles fizeram? Que eu, que tenho uma população semelhante, estou com 100, 150 mortes por 100 mil habitantes. Qual é a diferença entre nós? Então, essa análise comparativa, que eu acho que o governo errou, tem errado e não faz isso. pede a essas cidades que estão bem, torna público o que eles estão fazendo. Por que essas cidades estão dando certo? Sim. A gente até trouxe aqui a Anaquara, como bom exemplo, já entrevistamos a secretária de saúde, até um trabalho que vocês fizeram também pela Abramete. Então, aqui na própria região, professor, Praia Grande, por exemplo, tem indicadores abaixo da média do Estado. Tanto é que o prefeito atual, que o Madato está acabando, do Alberto Mourão, resolveu que as praias não vão fechar, ao contrário de Santos, por exemplo, que as praias serão fechadas. Alegando que lá os indicadores são bem melhores do que das demais cidades. Então, isso cria também, apesar de vivemos numa região metropolitana, isso cria também, que aqui é uma conurbação, praticamente, abaixando a Santista, isso cria uma diferença enorme nesse sentido. Porque a gente tem cidades vizinhas, cidades com características semelhantes, mas com números muito, muito diferentes. E também um outro indicador que é importante, talvez as pessoas não saibam, quando se fala mortes por cidade, ah, mas a tal cidade, o paciente estava naquela, no hospital que estava naquela cidade. Mas o que computa, não é o local onde o paciente está internado ou vem a óbito, e sim o local da residência dele. Não é isso? Claro. Isso que é importante, às vezes, muita gente fala, ah, não, tem mais porque tem mais hospitais, no caso de Santos. Isso não é verdade, não é assim que as coisas funcionam. Só por esclarecimento, também por parte, que muita gente confunde isso daí, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Felipe, tem os quadros também finais, também, que o doutor Carlos, e de aqui, aqui é um quadro da classificação, também a média do Brasil, que nem o doutor falou, em 91, a gente falou Praia Grande, está a média aí, da taxa de óbito por 100 mil habitantes, em 94, acabamos de falar de Praia Grande, é a 34ª cidade aí, que é mais uma cidade aqui da Baixada Santista, a gente tem, na realidade, quatro cidades da Baixada Santista, com mais de 300 mil habitantes, que fazem parte desse ranking das 95 cidades brasileiras com mais de 300 mil habitantes, são quatro cidades, Santos, São Vicente, Guarujá e Praia Grande. Dessas quatro cidades, três estão, infelizmente, nos piores rankings, estão no pé desse triste ranking que foi feito aí, desse levantamento da Abramete, a gente vê Petrolina, Camassari, Ribeirão das Neves, Montes Claros, Caxias do Sul, Ponta Grossa, Feira de Santana, Taubaté, Florianópolis e Franca, as dez cidades, com mais de 300 mil habitantes, com números muito, muito menores. Comparando o caso de Santos, a gente tem uma diferença aqui, pegar uma cidade, por exemplo, com uma população semelhante, em termos de população, Betim, Minas Gerais, um terço, morreram 66 por 100 mil habitantes, Betim tem, desculpe, Betim tem 444 mil habitantes, ou seja, um pouco mais que Santos, por exemplo, e tem um terço das mortes em relação à cidade. É sinal que foi alguma coisa errada. Claro, tem que ver o que Betim fez, né? Tem um outro parâmetro hoje, né, Fernando, que a gente precisa, que o gestor precisa se dedicar. E o governo do Estado também, devia trabalhar, tem que trabalhar um pouco mais. É o número de mortes, agora no fim do ano. Sim. Porque houve o recrudescimento. Então, tudo isso que nós estamos mostrando é o que aconteceu inteirinho, em toda a pandemia, e isso é uma verdade absoluta, tá certo? Mas, para efeito de medidas que você vai fazer agora, você tem que entender o que está acontecendo nas últimas semanas. Então, nós temos feito também o estudo das últimas semanas de cada, de várias cidades, a gente tem feito, temos publicado, Santos, inclusive, né, Baixada Santista. Então, o que está acontecendo nas últimas semanas é que é um guia importante para a decisão do gestor local. Esse gestor local olha e diz, opa, né, isso, se você olhar como o país, como o país, eu não gosto de comparar, já te falei, cidade com o país, mas, só para a estratégia de gestão, isso aconteceu nos Estados Unidos. Por que você acha que os Estados Unidos saíram correndo desesperado atrás da vacina? Sabe por quê? Porque eles bateram o recorde em dezembro, antes de fechar dezembro, eles já bateram o recorde mensal de número de mortes no país. Dezembro, mesmo sem concluir, fechar dezembro, os Estados Unidos já morreram mais gente em dezembro do que morreu num dos meses anteriores, lá para trás, no começo da pandemia, que também tinha. dezembro bateu o recorde de mortes, por isso que eles correram atrás da vacina, vacina logo, porque não tem outra alternativa. Não vai dizer, ah, está faltando leito, abre o hospital de campanha, não é isso mais, não é isso mais. Abre o leito que você quiser, um tanto, vai morrer do mesmo jeito. Então, eles tiveram, só em dezembro, mais de 60 mil óbitos em dezembro. Então, correram desesperado atrás da vacina, o presidente eleito tomou a vacina em público, né, para estimular a população e estão vacinando, porque eles não têm alternativa. Não tem alternativa, né? Então, é isso que a gente também tem que olhar, olhar agora o que está acontecendo nesse final. Na quarta-feira, como hábito, a gente publica a semana, o óbito, por semana, a epidemiológica dos óbitos, para ver quais que estão piorando ainda nesse finzinho do ano. E no dia primeiro, nós vamos publicar também os óbitos mensais. Pela primeira vez, nós vamos fazer isso, né? Do começo da pandemia até fechando dezembro. Infelizmente, infelizmente, muitos locais, dezembro já superou o resto dos meses da pandemia. Infelizmente, né? Santos já superou, aliás, as cidades, assim, uma, uma, com 15 dias de dezembro já bateu do mês anterior. Outra, com 20 dias, já superou o mês anterior. Quer dizer, e outras estão aí com 23 dias, 24 dias de dezembro, já superaram novembro também. Ou seja, nós continuamos perdendo a luta contra a pandemia. Nós estamos perdendo essa luta. ou a gente se cuida, ou tudo bem, a hora que a vacina chegar, mas só o fato, a divulgação da vacina, né? Ela, ela é necessária para acalmar a população, mas, infelizmente, se não for adequadamente colocado, ela produz um comportamento, um erro de viés no comportamento. As pessoas, você não pode passar para a população a sensação de que a vacina está chegando, eu já posso relaxar. Pelo amor de Deus, nós estamos morrendo mais hoje do que morríamos no começo da pandemia. E isso precisa ficar muito claro. Por que nós estamos morrendo mais hoje do que morríamos no começo da pandemia? Porque a pandemia está piorando. Então, quando você fala na vacina, tudo bem, mas a vacina não chegou. E quando ela não chegar, nós estamos piorando. e quando nós vamos aumentar o nosso esforço, e é claro que é por cidade. A cidade tem cidade que está bem, ela pode agir diferente, e as outras que não estão bem poderiam ainda ir lá olhar, ir lá ver o que está sendo feito nessas cidades que estão indo bem. Taubaté, aqui no estado de São Paulo, o que custa Taubaté como alguém, vamos assim, alguém em Santos conversar com alguém em Taubaté. olha, o que vocês estão fazendo? Nós da Bramete reunimos quatro secretários de saúde das cidades com os melhores indicadores no meio do ano. Uma delas foi Araraquara, Marília, nós pegamos cidades acima de 100 mil habitantes, Marília, um indicador fantástico, Bauru, indicador também, Bauru também está nessa lista, a 25ª colocada de melhor, melhor ranqueamento. Então, essas cidades têm que contar para as outras o que eles estão fazendo ainda, porque eles continuam segurando, conseguindo reter um número baixo de óbitos, e tem cidade que está disparando o número de óbitos agora. e aí a gente tem, que nem o senhor comentou, esse cenário que os Estados Unidos já tem mais de 2 milhões de americanos já foram vacinados, é claro que ainda está iniciando esse processo, a despeito do perfil do atual presidente, Donald Trump, que sempre se colocou meio contrário, sempre se colocou de uma forma meio indiferente a essa tragédia, só que isso custou até o mandato, uma reeleição nesse sentido, e a gente não está muito distante. Aqui no Brasil, sequer a gente tem uma perspectiva concreta de quando as pessoas vão ser vacinadas. Mesmo assim, cria-se essa falsa expectativa, e o que é pior, a expectativa é que em janeiro a gente vai entrar em 2021 com um cenário ainda mais preocupante, com essas aglomerações, com essas festas, raves, bares funk, estabelecimentos abertos, praias cheias, enfim, o cenário realmente preocupa e muito, além, obviamente, como a gente comentou, do risco de falta de profissionais, que os profissionais da área de saúde, especialmente na linha de frente, já estão exauridos com essa situação ao longo de tantos meses trabalhando aí pra salvar vidas. Você tá absolutamente certo. Quando a gente lida com catástrofes, é uma área que eu também trabalhei bastante, catástrofes, grandes acidentes, tem uma matéria que a gente tem que estudar a fundo que se chama comunicação de risco. A comunicação de risco, ela deve nortear todo o aspecto de comunicação, não é essa comunicação, não é a notícia que vai ser dada pra população, não é só isso. Ela é toda a comunicação entre os gestores, entre as partes envolvidas. Você não pode passar uma informação antes de fazer a análise de qual o impacto vai causar na população aquela informação que você vai passar. E lembrar que em muitos aspectos, e mais agora, com o meio de comunicação tão ágil como é, você não tem chance de voltar atrás. Ou, se você volta atrás, não produz o efeito de anular aquilo que você falou de bobagem. Então, você fala uma bobagem ou fala uma verdade, mas com ênfase inadequada, você tem muitos aspectos desse, o meio político faz muito isso. Ele fala uma verdade, dá um ênfase, se você for olhar o ênfase que ele está dando, ele conduz a população a uma determinada análise daquilo que ele acabou de falar. E isso gera um comportamento inadequado. E você não consegue mais voltar para trás. Esse, eu acho, foi grandes problemas que nós tivemos nessa pandemia. A comunicação foi inadequada. Ninguém seguiu a cartilha básica de comunicação de risco durante pandemia. Como é que você fala, quem fala, quem dá as entrevistas ao vivo, quem discute a doença em público, quem não discute a doença em público, quem lê nota. Tem gente que lê nota e tem gente que discute a doença em público. Você entendeu a diferença entre essas pessoas. Quando você coloca um político para discutir a doença em público, ele conduz a população a interpretações equivocadas. Não que ele queira, mas ele pode até falar a palavra certa, mas dá um ênfase nem sempre adequado. Então, acho que no Brasil como um todo, muita coisa aconteceu aí. Nos Estados Unidos, eu não sou analista político, pelo amor de Deus, quero distância disso, né? Eu não sou analista político, mas eu escutei uma frase, uma nota, eu li uma nota do presidente, do Trump, né? Ele minimizou as mortes. Isso antes da eleição. Ele minimizou as mortes. aquela frasezinha minimizando as mortes, estou falando do Trump, não estou falando aqui no Brasil, hein? Quando ele minimizou as mortes, eu fiz rapidamente uma conta de quantos votos eu acho, eu que não sou analista político, eu acho que ele perdeu ali, por uma frase que ele minimizou as mortes. Pega o número de mortes, cada pessoa que morreu, no mínimo tem dez envolvidas que se emocionaram com aquela morte e se ofenderam com aquela frase que o presidente utilizou. Então, você pegava em torno já na faixa aí dos cem, quase a duzentas mil mortes, multiplicava por dez, era o voto que ele perdeu. Eu não vou dizer que ele perdeu a eleição por causa disso, eu não sou analista com isso. Mas, mas, ele perdeu, na minha conta, cerca de dois milhões de votos quando ele colocou uma frasezinha minimizando as mortes. Quando ele colocou as mortes como um número, isso é absolutamente ofensivo para as pessoas que perderam seus entes queridos, seus filhos, seus pais, seus amigos, isso é ofensivo. E isso, nenhum, essas pessoas políticas, deveriam fugir de tentar analisar, quantificar mortes, a quantidade de mortes não tem, é um, é algo que se discute em gabinete, as ações, e não a público. Ah, morreu pouco, morreu pouco porque não morreu alguém da casa dele, né, essas são as frases que a gente escuta, morreu pouco porque não era o filho dele, né, e assim por diante. Então, de novo, a comunicação de risco, infelizmente, os nossos governantes e muitos dos nossos técnicos, não leram a cartilha. Perfeito. Doutor, a gente está finalizando, mas a Abramete também, a gente está passageando, os novos gestores, ou novos prefeitos, ou novos secretários de saúde. Esse estudo que vocês estão fazendo, também já vão ser encaminhados para os novos governantes, no caso aqui de Santos, por exemplo, a Abramete já está fazendo contato aí com o futuro prefeito eleito, no caso, o Rogério Santos também, o secretário de saúde, que vai ser o Adriano Cata Preto. Vocês têm algum trabalho específico para efetivamente, especialmente nessas cidades que têm os indicadores, infelizmente, bem acima, em comparação à média nacional? Não, nós estamos pretendendo mudar a estratégia de divulgação, porque a gente fez uma divulgação que a gente já conversou, dentro de um segmento da Abramete. hoje, nós estamos soltando 25 ofícios para os prefeitos das 25 primeiras, das melhores. Nem eles sabem que eles são os melhores. Nem eles sabem. Nem eles, entendeu? Não é... Nós estamos mostrando para eles, para 25, hoje, soltando 25 ofícios para as 25 primeiras cidades, esperando que vocês divulguem também o restante, para que os outros saibam, né? Que, assim, não estamos bem, precisamos mudar, precisamos melhorar, e acompanhar os números de dezembro, né, Fernando? Os números de dezembro vão ser os indicadores das ações necessárias em janeiro, né? Isso tudo são esses dias, nós estamos falando agora, agora, né? Esse ranking é bonito, é bacana, é necessário, muito necessário, mas nós também temos que olhar nos óbitos semanais, temos que olhar nos óbitos na última semana, temos que olhar os óbitos de dezembro, e o que nos espera em janeiro, né? E não será vacina, E não será vacina. Nos Estados Unidos já está sendo vacina. Maravilha, ótimo. Infelizmente, infelizmente, aqui no Brasil, não, existe uma discussão política em torno de um assunto que não deveria ser político, né? Perfeito, perfeito mesmo. Doutor Carlos, muito obrigado pelas suas explicações, sempre perfeitas aí, seus gráficos, junto com sua equipe também, equipe técnica, muito séria, dedicada, está fazendo um belo trabalho, está tendo esse reconhecimento, volto a dizer, por parte, não só de outros pesquisadores, da imprensa, infelizmente, nem todos os gestores públicos ainda se atentaram ao trabalho, isso é fundamental, que os gestores atuais que sejam reeleitos, que vão se tomar posse a partir do dia 1º de janeiro, né? Efetivamente, tenham um olhar, acompanham, especialmente, o que está dando errado, o que está dando certo, né? Tenham a humildade de efetivamente reconhecer os erros, que esse é um grande efeito, né, doutor? Reconhecer os erros e para tentar diminuir essa curva, especialmente, nas cidades onde os índices são muito mais elevados. E aquelas cujos índices são positivos, manter também, aperfeiçoar o que for necessário e manter para que, efetivamente, qualquer mudança de gestão, mesmo que mude de partir do A para B, uma prefeitura, o que importa é que, se está dando certo, continue dando certo. E aquelas cidades que não estão dando certo, que efetivamente, os novos gestores repensem, revejam, dialoguem com os outros exemplos e a Abramete está trazendo esse estudo muito interessante, que está disponível aonde, doutor? lá na página da Abramete ou ainda lá nas suas redes? Como é que funciona lá, quem tiver interesse para conhecer? Ainda, a minha rede, o meu Facebook, está dedicado só a esse assunto. Então, foi isolado, não tenho postagens pessoais, ele está 100% dedicado, Carlos Alberto, Guglielmo e Eide, 100% dedicado a esse assunto. Agora, no começo do ano, a gente tinha a Abramete também se dedicando a questões de Código de Lei de Trânsito e muitas, muitos, um assunto extremamente pesado e caro para nós da Abramete. Então, a gente preferiu, como eu já te comentei, fazer a separação em mídias diferentes, né? Mas agora, vamos rever agora no começo do ano, terminado o assunto da parte do Código de Trânsito, né? Esse é um outro assunto que a gente vai falar também, que o Código de Trânsito acabou ficando em segundo plano, né? Umas maluquices que surgiram aí nesse novo Código de Trânsito também, mas esse é um outro assunto que a gente vai voltar a falar. E vem de lá nossa expertise no ranqueamento, vem das mortes no trânsito que a gente faz habitualmente, né? No Brasil todo. A gente vai, em 2021, a gente vai falar sobre esse assunto e já, provavelmente, os efeitos decorrentes das mudanças do Código Nacional de Trânsito, que, infelizmente, já os primeiros resultados, não deve demorar muito aí, e o doutor aí, Carlos, a gente, com a sua equipe, obviamente, já estão atentos como a gente vai discutir esse outro assunto. É que é muita informação, infelizmente, não dá pra gente atender a tudo. Cuidado da pandemia. É, o foco é a COVID, mas a gente vai tratar esse assunto também, que é o assunto central da Abramete. Doutor, muito obrigado, um feliz ano novo para o senhor, para os seus familiares, que esses dados, esse levantamento muito importante que vocês realizam, né, que seja efetivamente levado em consideração por parte das autoridades, dos prefeitos eleitos, reeleitos, como eu citei. Quem está fazendo a lição correta de casa, esses 25 prefeitos que estão saindo ou foram reeleitos, parabéns a eles, que eles estão dentro de uma possibilidade, dentro das suas limitações, obviamente, estão dando resultado. E aqueles que não fizeram a lição de casa, apesar do sempre o refrão estamos salvando vidas, mostra que o mundo nos confronta com essa realidade. Não é possível cidades como Rio de Janeiro, como Santos, São José do Rio Preto, têm indicadores mais que o dobro da média nacional. Alguma coisa está errada. Doutor, muito obrigado, um bom ano novo e até a próxima você, internauta, que nos acompanha no Notícias do Dia. Um ótimo Réveillon, um ótimo 2021 e cuidado, aglomeração não, porque isso pode trazer preocupação e dados ainda mais graves para as próximas semanas. Muito obrigado e até a próxima. Tenham todos um ótimo 2021. Júnior. Legenda Adriana Zanotto